Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu vou mostrar para vocês como colocar a aliança no lacinho, ok? Tanto para as noivas que têm essa dúvida, quanto para você que produz o porta alianças e de repente a noiva pode perguntar para você e aí você já vai saber explicar como colocar a aliança no lacinho aqui na nossa almofadinha de cetim. Lembrando que no nosso canal nós temos vídeo aula ensinando a fazer a almofada de cetim tanto com a cola de silicone, quanto costurando na máquina de costura para quem sabe costurar. Agora, quem não sabe costurar, pode sim estar fazendo essa almofadinha com a cola de silicone. Eu vou deixar todas essas videoaulas, vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam assistir depois, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, deixe seus comentários e vamos aqui começar com essa dica muito importante. Eu sempre envio todos os meus portas alianças com almofadinha já com o lacinho feito. Chegando lá, a noiva vai desfazer o laço, como eu fiz aqui, desfiz o laço, vai colocar a aliança aqui dentro, tá vendo? Desse jeito, viradinha assim para frente e vai fazer o laço. Aqui, dobra assim, dobra aqui também, para fazer as duas bandinhas aqui do laço, né? E agora, nós vamos fazer o laço, ó. Transpassei as duas bandinhas, uma na frente da outra, vocês estão vendo? Depois disso, é só passar aqui no buraquinho aqui do meio, né? Puxou, vira, puxa para formar de novo o laço. E agora, nós temos que acertar o nosso laço até ele ficar bem bonito e certinho. E sempre traz as perninhas do laço aqui para frente. Eu sempre queimo a pontinha do laço, pode ser com isqueiro, com a vela. O que vocês acharem melhor para ficar, para evitar de desfiar, né? E eu gosto de colocar as perninhas aqui para dentro, para não ficar tudo de qualquer jeito, né? Mas olha, depois, com a aliança, o laço, ele vai ficar desse jeito e a aliança para frente. Então, a noiva vai colocar uma aliança aqui e a outra aliança desse jeito. Dessa maneira, não corre risco da aliança cair, nem nada. Independente de quem vai estar levando esse porta-alianças, como a aliança está no laço, ela fica firme e fica ainda bonito, não perdendo a delicadeza. Então, fica aí essa dica para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, deixe os comentários. Lembrando que nós temos, sim, videoaula desse porta-alianças, ensinando a fazer no passo a passo. Eu vou deixar as videoaulas, vou deixar todos os links dessas videoaulas aqui na descrição. E no final agora da videoaula, também vocês vão ver aí os quadradinhos, facilitando assim para vocês clicarem e poder assistir a videoaula e aprender a fazer esse porta-alianças, que é delicadíssimo, tá certo? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo para todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau!